Já voltamos e... Não! Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje, meus amigos, é um vídeo um pouco diferente Eu decidi trazer uma gameplay, só que uma gameplay em um formato exótico Como vocês podem ver, eu tô no estúdio, que eu geralmente gravo os meus vídeos normais no canal E eu decidi gravar uma gameplay aqui e já já vocês vão entender o porquê Um jogo que eu amo jogar de coração é o Among Us Amo jogar Among Us na vida real, amo fazer lives jogando Among Us E aí, de um tempo pra cá, eu descobri um jogo que me falaram ser o novo Among Us As regras são bem parecidas, porém é outro jogo, que é o Suspects Como vocês estão vendo aí no meu celular, tá vendo? Quando eu entro aqui no jogo, olha só Mostra já que os personagens são animais em vez de tripulantes Eu baixei esse jogo tem pouco tempo, mas me parece que tem como eu liberar outros personagens Tem muita coisa muito legal que eu consigo fazer aqui dentro do jogo Pra vocês verem que eu tô começando a jogar agora Eu inclusive tô no nível 4, eu realmente sou um iniciante desse jogo Eu achei muito legal e tudo que eu acho muito da hora eu já quero vir aqui compartilhar com vocês Quem joga Among Us sabe que tem um determinado momento do jogo Que quando algum corpo é reportado Ou alguém aperta o botão de emergência Todos os jogadores entram em uma sala de reuniões Pra debater o que que eles vão fazer Se eles vão tentar eliminar algum jogador Se todo mundo vai esquipar os votos E é este o diferencial do vídeo de hoje Em vez da gente discutir dentro do jogo Nós vamos discutir pessoalmente É um formato diferente Então mano, antes do vídeo começar Já deixa o seu like Já se inscreve no canal Se você não foi inscrito Pra você não perder nenhum vídeo Vamos agora começar a jogar este jogo Todo mundo já tá na sala Como vocês podem ver E o que eu acho legal desse jogo é que somos bichinhos, né? Eu supostamente sou um leãozinho A Aninha é um patinho Sei lá o que A Jade é um coelho A Luiz é um pássaro O Bia é um panda E o Nicolas é um esquilo Vamos então começar este jogo Ó, vocês viram aí o que que eu sou, né? Existem convidados e assassinos, né? Convidado é o personagem que seria o tripulante E o assassino é o impostor Esse jogo, né? Como vocês podem ver Eu posso realizar tasks também Tem um minimapa aqui em cima, ó Tá vendo? Que mostra todas as áreas Supostamente da casa, né? Esse jogo não passa em uma nave E sim em uma casa E eu tenho que fazer tasks, ó Supostamente isso aqui Que que é isso aqui, ó Usar Ai, mano É uma task Que da hora, mano Você... Mano Calma, deixa eu ver Deixa eu fazer outro task aqui Deixa eu entender a situação aqui É... Tô aqui supostamente numa livraria Aqui mais uma task concluída Mano, eu tô gostando muito desse jogo Aparentemente Porque olha o gráfico O gráfico ele é muito legal É bem diferente do Among Us É um jogo que... Pra você que gosta de Among Us E quiser um jogo diferente Com certeza você vai curtir muito esse jogo Essa task aqui, pelo que eu tô vendo Eu tenho que separar os itens da senhora Do senhor Então eu tenho que olhar o que que tem na foto ali E jogar um pra um lado Um pro outro Assim igual vocês tão vendo, ó Ó que da hora Curti a ideia das tasks, tá? E bom, o jogo até agora tá meio parado Tô só fazendo... Ó Ó Ó Reunião de emergência Calma lá, calma lá, calma lá Quem solicitou a reunião de emergência foi a Aninha E o Biel supostamente tá eliminado Então ele fica assim, tá vendo? Quem fica eliminado fica assim Quem não pode falar Ele não fala Aninha, o que que você viu? Gente, foi sem querer Eu acho que foi uma task Eu tô me habituando ainda Eu faço desculpa Foi sem querer Eu não vi nada Mas o Biel tá eliminado aqui Ninguém viu ele Eu nem sabia, eu nem sabia disso Alguém eliminou o Biel Eu vou pular, meu voto Eu vou pular Eu não vi nada Eu votei sem querer Votou sem querer, né, Luísa? Ai, meu É, ok Vamos então agora Realizar as tasks pra gente ganhar Ó, essa task aqui parece ter um Among Us na vida real É um quebra-cabeça aqui, galera Ó, um quebra-cabeçazão Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer aqui Aê, task concluída Tá, mais uma task Outra task de montar São tasks que eu curto fazer Que são mais fáceis Até eu que sou meio lerdo, ó Ah, papai Task concluída Deixa eu ver Eu acabei minha task, hein Eu tô quase acabando a minha Vamos lá Mais uma task Caraca, mano Será que o impostor tá sabotando as minhas task Que eu tô tentando fazer aqui O rolê acontecer Aí, ó Eu já tinha montado esse quadro Ó, consertar a iluminação Alguma coisa aconteceu ali Porque eu recebi uma notificaçãozinha, hein Deixa eu correr pra ver o que tá acontecendo aqui Porque eu não tô entendendo é nada Já consertaram já, gente Práticos, meus amigos Tô na cozinha Deixa eu fazer essa task aqui Eu tenho que clicar na... Carne aqui? Carne Pão Eita, eita Eu também vi um copo ali Eu posso falar uma coisa muito importante? Ah Eu estava o tempo inteiro numa sala de segurança Que tinha câmeras Tinha quatro câmeras espalhadas pela casa Eu fiquei de olho em cada um E eu vi a Luísa Que é o passarinho azul matando o Nick Eu? Vi Eu tava fazendo task Eu vi na sala de segurança Eu tava arrumando a luz O tempo inteiro Nas quatro câmeras Ela passando pro lado e pro outro E aí ela mata o Nick Mandou eu arrumá-lo Aí eu fui lá Meu foto é na Luísa E tava voltando Gente, eu acho que a Jade Lá deu o Nicholas E tava jogando essa pra mim Pra vocês acharem que saia Eu quis ficar paradinha Eu quis ficar paradinha ali na sala de segurança Só vigiando, entendeu? Eu tô chocada Eu não entendi Ela tá falando que não tava jogando Eu tava suspeitando Eu tava suspeitando Eu vou na Jade Eu vou na Jade Não sei Agora tô muito na dúvida Eu vou na Nicole As duas eu vou Eu acho que como a Jade E todo mundo aqui Tá começando a jogar agora Eu acho que não iria blefar tanto Então eu vou confiar no que a Jade falou A Luísa não me passou credibilidade E vou votar na Luísa Renaldo Então também vou votar na Luísa Gente, eu tô falando que eu não sou Eu senti mais firmeza na Jade Luísa foi expulsa da mansão Uhul Uhul Aê Realmente Eu amei essa opção da sala Que tem as câmeras assim espalhadas Você consegue ver todos os personagens Caramba, mas você mandou muito Toca aí, galera Vencemos Eu quero saber onde é essa sala Eu topo, mas eu partilho Aqui, a minha Bora mais uma então, galera Próxima partida iniciada Vocês já tão vendo aí qual que é a minha função Não vou falar nada pros meus amigos não desconfiarem E agora Que os jogos comecem, entendeu? Vou ficar agora bem de olho na Luísa Que eu vi que ela é meio marota Se dá bobeira é lavral Supostamente essa task É colocar lenha na fogueira É isso que a gente gosta Task concluída Alguém fez alguma parada aqui? Tensa Deixa eu correr Ai, minha Nossa Senhora Como é que conserta a iluminação? Minha Nossa Senhora Corre Ai Ai, já consertado Ai, desculpa, gente Que susto Reunião convocada Foi a Luísa Parece muito uma task Eu sei É igual uma task Tá, mas vou pular o voto então Eu pular o voto Você clicou à toa, Luísa? Luísa As ilumas de emergência são de emergência Tu fez o jogo agora Pra mim, tava igual uma task Eu só vi que não era uma task Quando apareceu É muito pra ela de reunião É um sino Pular meu voto Porque, né Nada aconteceu Ninguém foi expulso E agora segue o baile Deixa eu ir pra ela Viu o que que tá acontecendo ali Ó, task da pia Não tem ninguém perto de mim Vou fazer Uh, que da hora, mano Essa task É tipo um quebra-cabeça também Ó, pera O Biel tá perto de mim Eu vou sair de perpí Porque eu não sei o que ele é Eu vou sair correndo ali Porque eu não sou É bobo, entendeu? O Biel colou demais Ai, a Jade também passou Perto de mim ali Ai, o Biel de novo Assombração Ai, isso aí Supostamente tá fazendo a task, né Então Bomba Explodirão, hein Ai, é bomba Meu Deus, calma Usar Tem que desativar a bomba Tá Tem que clicar no verde Tem que clicar no azul De acordo com a ordemzinha Que tá ali embaixo Ai, desativei uma bomba Mas tem mais bomba Meu Deus do céu Ai, ai Ai, agora tem que desativar a bomba Ai Mais uma bomba Calma Verde Amarelo Roxo E azul Ai Corpo morto Encontrado Eu encontrei O que aconteceu? O que você viu? Quando a bomba tava lá explodindo Fomos eu, o Nicolas Não, peraí Foi eu, o Nicolas E a Aninha consertar a bomba E aí Foi o Nick Logo após Eu saí E voltei E a Aninha já tava morta Que mentirosa Mentira Voltei no Nicolas Eu fui não Aqui E o Enaldo tava junto, tá? Por que você não falou dele? Tava eu, você A Aninha e o Enaldo Porque ele tinha subido um anto do Aide Ele subiu Aí ficou só nós três Quando eu voltei lá O Enaldo tava junto Por que você não falou dele? Eu volto na Jardim A Jardim A Jardim tá observando bem Ela observou na última, né? Olha Eu não sei Se pode ser uma psicologia reversa Que a Jardim tá fazendo, tá? Ela é uma jogadora Que parece ser iniciante Mas ela é muito boa Então ela pode ser a impostora E tá acusando o Nicolas E eu não vou cair nessa Então eu volto na Jardim Já botamos e... Não! Tomou um raio E foi expulso da mansão Boa Jardim! Boa Jardim! Não, você é muito bom ali Gente, a Jardim é pro player Suspeio, você é o suspeio Para lá! Gente, eu tô chocado A Jardim realmente é muito boa Nesse novo Abogância Caraca! Eu agri outra! De novo! Vamos mais uma! De novo, de novo, de novo! Então beleza! Deixa eu ver Maravilha! Deixa eu ver aqui Deixa eu ver as tasks Para me fazer Essa task aqui Supostamente no quadro É a task da lenha Da lareira É uma task fácil É só jogar Aqui, ó Madre no fogo Task concluída Tô gostando desse jogo, mano Porque as tasks A pegada de tasks É uma parada diferente Aqui é a do quadro A famosa task do quadro Essa aqui vem pra cá Essa aqui vem pra cá Essa aqui vem pra cá Ai, meu Deus! Corpo morto encontrado Pera, calma lá Quem reportou esse negócio aqui? Gente, eu tava andando Tranquilamente Fazendo uma task na sala E eu vi o passarinho Caindo no chão O passarinho? É a Luísa É o Biel Por quê? Tá muito esquisito Muito esquisito Eu vou pular o meu E eu vou pular meu voto também Não rolou nada Vou pular meu voto também Ah, Nico, você votou em mim? Eu falei? Por quê? Tá esquisito Ninguém foi expulso, galera Segue o baile Ai, o Nick tá aqui O Nick é o único que deu um voto, cara O Nick é suspeito Porque ninguém vota à toa Ele pode ser muito bem impostor Ele votou no Biel Querendo persuadir a gente Corpo morto encontrado Ai, meu Deus do céu É o Nico Que é? Eu tava do lado do Enaldo Passou eu, Aninha e Nicolas Eu tava do lado do Enaldo Eu tava fazendo teste Eu tinha passado pelo corredor Eu não vi corpo nenhum Mas eu vi o Nico saindo do corredor Eu tava com o Enaldo O Enaldo tá vivo Meu voto é o Nicolas O Enaldo tá vivo Meu voto é o Nicolas Eu confio no Biel Deixa eu entender Você que reportou o corpo Foi E o corpo era da Jade A Jade até de cabecinha baixa era dela Eu não vi o corpo Mas eu vi o Nicolas saindo do corredor E eu tava com o Enaldo Ele tá vivo Mas olha Eu realmente concordo que o Nicolas Ele tava comigo Vota no Biel Não, eu confio no Biel Eu vou votar no Nicolas também Se não for o Nicolas É o Biel Se não for o Nicolas A gente já vai saber que é o Biel Eu votei no Enaldo O Nicolas O Nicolas O Nicolas Tá no inimigo Tá vendo Tô falando Ó Nicolas É expulso da mansão Ele não ganhou o jogo Ele não ganhou o jogo O que? O que? Então é um de vocês dois, hein? Ai meu Deus do céu O jogo tá ficando tenso, galera Nossa Ai meu Deus do céu Eu vou fugir do Biel Ai meu Deus do céu Aninha Cuidado com o Enaldo Eu tenho certeza que é ele Tô fazendo o Biel Eu vi você e o Nick Perto de onde tava o corpo Aí do nada Você acusa o Nick Que não é o Nicolas Ficou bem estranho pro seu lado Qual que é essa pesca? Consertar o quadro Que da hora, mano Tenho que consertar o quadro Ah é Olha que da hora, mano Tem uma mesa de pôquer Ué, que da hora Enfim Concentra, concentra Que eu tô no meio de uma gameplay E tem alguém Que é impostor entre nós Deixa O que? Acabou? Eu vencei Era a Aninha Era eu, gente Eu era a impostora Mas então você mentiu Eu não menti Eu joguei Caramba, mano Deu uma animação Mó, mó da hora Não entendi nada Tomei um susto Quando eu vi, velho Você acabou de jogar Caraca Esse vídeo foi mesmo um vídeo Pra experimentar E testar esse novo jogo Os Suspects E eu quero que vocês Deixem aqui nos comentários Qual dos dois jogos Vocês acharam mais divertido O tradicional Among Us Ou esse Suspects Que é um jogo na pegada Among Us Porém com outros personagens O jogo rola em outro ambiente Em outro universo Mas a logística E a ideia do jogo É a mesma Deixa aqui nos comentários E deixa o like Se você quer ver Mais gameplays Desse jogo Aqui no canal Pra vocês Se esse vídeo tiver 100 mil likes Eu trago mais vídeos Desse novo Among Us Aqui no canal Já se inscreve no canal Se você não foi inscrito Pra você não perder nenhum vídeo Eu posto aqui dois vídeos Por dia pra vocês Um meio-dinho Às 19 horas E a sua inscrição É muito importante Pra você não perder Absolutamente nada E me sigam em todas As redes sociais Pra gente ter o contato Mais direto Siga também A sítio e saia De todos os integrantes Da Elo Que também estão Na descrição Pra vocês conferirem E é isso galera Até o próximo vídeo Valeu Falou E PAS